Música Meus amigos e colegas das noites em Luarada Dos violões em serenata, no romper da madrugada Hoje dou a despedida pra vocês, companheirada Deixo a minha mocidade aqui nesta encruzilhada Vocês vão por um caminho Eu sigo por outra estrada Vou deixar a serenata no passado sepultada No clarão da lua cheia, na poeira das estradas Quando estiver bem velhinho e lembrar horas passadas Desta vida de solteiro que será sempre lembradas Muitas lágrimas de dor Vão ser por mim derramadas Música Pra enfrentar a nova vida Levo junto, minha amada A flor que na mocidade no jardim foi apanhada Vamos seguindo juntinho E quando a vida cansada Nos desplode como a rosa pelo vento desfolhada Juntinhos também seguimos Pra derradeira morada Música